Vamos colocar na tigela da batedeira quatro claras e vamos bater até ficar com consistência bem durinha. Agora nesse ponto aqui, ó, vamos adicionar aqui oito colheres de sopa de açúcar. Para cada clara são duas colheres de sopa de açúcar. Eu vou ligar a batedeira e vou acrescentando aos poucos. Já chegou o ponto desejado. Agora vamos precisar de uma forma para pudim caramelizada. Eu coloquei aqui meia xícara de açúcar e derreti na própria forma. Agora vamos adicionar aqui a massa. Agora vamos colocar aqui em uma forma e colocar água. Agora vamos levar ao forno a 180 graus por 30 minutos até ficar bem douradinho aqui por cima. Depois de assado, eu levei por duas horas na geladeira, acabei de desenformar e aqui está o resultado. Uma delícia, levinho como uma nuvem de algodão. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!